E graças a seus irmãos, que eu conheci quando eu tinha 16 anos, entendeu? E voltei a estar com ele agora depois de 45 anos. E me deu essa oportunidade de ir para isso aqui nesse espaço tão bonito que ele conhece. Entendeu? E agradecer também aos três amigos que estão ali, que é o Paulo, que é o maquetista também, o João, artista plástico, e o Demetrio, que também é o Romano, que trabalha no maquetes também, e fotógrafo também. Então, nós estamos, isso faz parte da equipe, de tudo é equipe, para jogar a bola e fazer o gol. Por isso que conseguimos fazer isso aqui, sozinha no meu negócio, entendeu? É difícil ir lá, para chegar lá no Brasil. E agradecer também a minha esposa e a minha filha. A outra não foi o fim da região. A Luciana também faz parte da equipe, e também com o João, que está morando aqui, que é a filha do João. Que está junto com o pai. Muito bem. E agradecer que as minhas filhas e as filhas também me apoiam na minha indecisão. Desde que eu comecei, enquanto me pesquisando, trabalhando, trabalhando e tudo assim, aqui e agora. Entendeu? Me aposentei e estou nas outras entidades que estão nos plantadas. E agradecer a vocês. E mesmo aqui, prestigiar a nossa, o espaço, a nossa inauguração aqui, e a nossa inauguração aqui. Obrigado. 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 Aplausos 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 Música 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 Música